Fala família Olrabone, a família mais chata com carro do Brasil. Gente, seguinte, eu vou contar pra vocês a história desse vídeo, tá? O que que acontece? Nós recebemos esse produto aqui, que é pra usar no pneu. Nem chegou um carro na situação ideal pra testar esse produto, que é legal testar num pneu que tá com barra incrustado e tal. Mas a minha pessoa é ansiosa, eu tava doida pra poder ver. E o outro negócio é que não tem ninguém pra gravar esse vídeo. O Igor tá em reunião, os meninos tão agarrados e a pessoa não consegue segurar a ansiedade. Aí o jovem Igor de Barros, o que que ele falou comigo? Falou, ah, então grava o seu vídeo. Falei, beleza, então eu vou gravar, porque eu tô... É porque eu vi um vídeo desse produto sendo usado. E aí eu quero conhecer e testar e ver se é realmente isso tudo que eu vi. Então eu vou mostrar pra vocês o que que tá rolando lá embaixo. A gente tá com o carro, tá fazendo uma correção parcial. Vai aplicar a proteção de um ano. E os meninos vão fazer a lavagem desse carro. Agora eles tão lá embaixo dando um trato no interior. E depois eles vão lavar o carro. Quando for lavar, eu vou fazer um teste desse produto aqui. Lá no pneu, que isso aqui você joga no pneu e tal. Eu vou testar um pneu sem o produto, lavando com shampoo normal. E um pneu usando esse produto aqui pra eu ver a diferença. E ver se eu realmente vou gostar do produto. E aí eu vou mostrar pra vocês. Vou lá embaixo mostrar como é que tá o tratamento interno. Quando os meninos começarem a lavar, eu volto e faço de fato o teste do produto, né? Vão lá. Bom. Fluxo no Espaço ao Rabone. Tá rolando aí. Bora. Gente, ficou muito parecendo que eu sou a pessoa à toa aqui da loja, né? Nem parece que hoje é o dia 31 que a gente tá gravando esse vídeo. Que é tipo assim, o último dia do mês. O dia mais agarrado. Fechar a folha de pagamento. Fechar as paradas tudo. Comissão dos meninos e tal. E eu tô aqui, pleníssima, gravando o vídeo. Vou mostrar pra vocês. Tá rolando, ó. Se liga aí, nessa limpeza gerenicida que os meninos estão fazendo. E eu vou testar aqui, ó. Tá vendo? Esse pneu não tá... Ele tem cara de que é um pneu, tadinho, mal cuidado. Não tá com cara de um pneu, mal cuidado? Pois é, nós vamos testar aqui o produto. Na hora da lavagem, eu volto e explico melhor. O barulho da máquina vapo é muito alto. Depois a gente volta pra lavagem. Bom, meu povo. Vamos agora pra parte da mão na massa, né? Então, os meninos já estão aqui lavando. Vou prender meu cabelo. O Igor Barra já tava me avisando aqui pra eu prender. Vão ver se vai dar bom ou não. Pera aí que eu vou prender meu cabelo. Nossa, você tá doido. Essas caixas de roda aqui tá zoada, viu? Jesus. Esse aqui dava pra fazer. Bom, na verdade, primeiro eles mandam fazer... Jogar uma água, né, gente? Vamos jogar... Será que eu posso ligar aqui? Vou jogar uma aguinha. Lembrando que eu não vou lavar essa caixa de roda não, tá, gente? É só o pneu. Pode pegar o embalo, né? Só tirar a sujeira grossa aqui. Os meninos já tava aqui mal achando que eu ia lavar essa caixa de roda pra eles, senhor? Já tava todo mundo feliz aqui já, né? Ó, aqui a gente joga o produto. Ah, esqueci de pegar a escova. Tem que pegar uma escova. Mano, já se liga na cor que tá saindo esse negócio. Vou pegar uma escovinha aqui enquanto escorre essa sujeira. Ó, o outro só contando casos de família aí. Gente, presta atenção na cor. Olha como que tá escorrendo. A cor da água. Aí eu vou borrifar um pouco aqui também. Gente, não tá dando a espuma. Eu acho que eu botei o borrifador errado. Tem um borrifador que joga com espuma. Ó, Arthur! Esse aqui não é o borrifador certo não, velho. Não tá dando espuma. Esse é só o borrifador normal. É um branco. É um borrifador branco, eu acho. É. Não, pode ficar uma espuma bonita, né, gente? Mas eu vou esfregando aqui do jeito que tá mesmo. Vocês tão vendo, né? Voltamos agora com o borrifador certo, meu povo. Ó, já testei. O bichinho faz espuma. Não gostei, viu? Eu levaria esse borrifador lá pra minha casa. Jogar uns... Veja aqui dentro, senhor. Esse borrifador aqui é bom. Já borrifa o negócio com... Aí, eles vão me dar uma diferença, olha o vídeo. Só de jogar o produto, velho. Agora sim, meu povo. Agora sim. Gente, a cor... Que tá saindo... Isso aqui. Bom, Beto? Pelo menos parece, né? Tá parecendo bom. Fazer metade, só. Ah! Ah, gente, eu não tenho experiência com essas coisas. Vocês tão vendo, né? Eu não tenho, não. É. Ah, deixa eu usar com esse biquinho aqui. Gostei, tá? Feita ela. Fih, deu uma diferença, tá? Eu, inclusive, gente, eu exagerei no tanto produto, viu? Fiquei jogando aqui empolgada por um fone no negócio. Nem precisava. Fih, mudou a vidinha desse pneu, tá? Agora, já lavou os outros, né, gente? O da frente, não. Eu queria lavar de novo com o produto. Mas aqui... Não, né? Vamos ver esse aqui de trás que os meninos lavou do jeito que a gente lava no dia a dia. Ó, vou ver se ficou bom, hein? Presta atenção. Mano, dá diferença mesmo. Olha aqui. Não, eu tô viajando esse pneu aqui que tá mais encardido. Olha aqui, Arthur. Tá, aqui tá mais uma mãozada. Eu vou jogar agora o outro produto. Isso aqui o Yuri já lavou com os produtos que a gente usa aqui pra lavar. Na proposta, Beto? O que fez? Ó, pra você ver a cor que tá saindo, senhor. Olha que doideira, mano. Bem do céu. Não, eu me ferrei agora, porque agora eu vou ter que comprar esse produto pros meninos lá. Vai, vai mesmo. Nossa, é aquele barato que sai caro, senhor. Nós ganhamos o produto, agora eu me ferrei. E ele faz só usar generosamente. Generosamente. Não. Aqui, ó. Mano do céu. Gente, isso aqui não foi combinado. Não tava no script. Esse pneu já tinha sido lavado. Meu Deus. Não, eu não imaginei que ia ser assim, tá? Oi, Yuri. Olha aqui, Yuri. Você lava esse pneu aqui, Yuri? É, Yuri. Aí, aqui, senhor. Presta atenção. Olha o pneu que você tinha lavado, senhor. Só a primeira etapa, né? Só a primeira etapa, né? Só pra lavar. A menina brincou ali, pelo sinal. O produto é igual aos outros. O produto é igual aos outros. A menina julgou aqui. Não, é bom mesmo. Não, véi. Quando pegar um start, tiver com muito negócio agarrado, ó. Mas aqui ainda ficou um pouco, aqui embaixo. Aqui embaixo ainda tem um pouquinho, ó. Joga mais um cadinho de produto. É, em cima eu esfreguei mais. Aqui escorreu pra cá e limpou. É. Essa é a parte da cima aqui, ó. Aí fica concentrada ali. Boa. Não, mas isso aqui já é da escova, gente. Tá doido, hein? Gente, agora eu tô impressionada. Vamos guardar esse produto aí. Vocês usam quando tiver um caso mais extremo, né? Olha. Gente, a carinha que ela já não assustou. Vai. Olha pra você ver, senhor. Olha pra você ver. É doido, senhor. Nossa, gostei, tá? Isso aqui, senhor. Chegou um carrinho de terra. Tá zero. Esse carrinho abandonado, né, Bessa? É. Não, agora já deu de esfregar também. Agora vamos ver se ficou zero. 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 É, Fih, deu bom, tá? Deu bom? Tô impressionada. Não, até que não gasta tanto, não, mas... É, gente, agora eu tô perdida. Porque agora, não é mais que os meninos já viram, agora eu tenho que deixar um produto. Vamos fazer um meia-mei no outro. Deixa eu só lavar, deixa eu lavar essa escova aqui, que ela tá enganando o nosso. Pega o pneu aí, como é que tá antes? Aqui assim, ó, tá bem encrustado. Mas esse aqui não tá tão, tão zoadão assim, não. Nada de trás, mas... Mas o de trás já lavou? Só molhou. Só molhou? Nossa, gente, vamos fazer nesse de trás aqui, que tá pior. Vou fazer esse lá de cá, ó. Ó, pra você ver como é que o negócio já tá... Como que o negócio já tá tirando... Ó, pra você ver a cor que já tá saindo a espuma. Eu tô pegando, eu tô pegando. Eu vou contar uma notícia no seu ouvido, e aí a sua reação vai deixar um suspense maior que uma coisa que já tá sendo suspensa. Ô, glórias! Aleluias! Nossa, nem acredito. Ó, amor, vem cá pra você ver o produtinho em soco, que eu tô testando aqui, ó. Nossa, olha a cor. Um produto novo da Carpro. Ó, e vamos ver se faz efeito no tempo. É, mas tem os gregos? Deus do céu. Pra que que é? Nós estamos fazendo meia-meia agora. Olha pra você ver, aqui... A cor que já tá saindo, ele faz... Ele desencrustra o pneu encardido e tal, nós fizemos ali... Você pode fazer um stories? Pode, pode fazer um stories. Você pode esfregar? Pode. Então, bora. Nós vamos... Calma, só um minuto, só um minuto. Salve, salve, Carpro! Ó, o produtinho novo aí, ó. Jogou aqui, olha só. Só de jogar, desencrustar no pneu, filho. Pega que é novidade. Carpro não para. Joga no pneu, eu vou fazer, só um pedaço. Só que esse aí já tá... Aí esse aí tá mais limpinho. Tá mais limpinho? Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui. Aqui, pô. Não tem o quanto é que é que tem hoje, da roda. Esse aqui, olha lá, gente, ó. Descruja o pneu na hora, filho. Pera aí, pera aí, mano, joga lá. Pera aí, louco. Pega. Pera aí, não liga não. Ó, vou sair, vou afogar a máquina descendo já. Vão enxaguar agora. Aí a ideia é que eles falaram lá no voto. Você faz, limpa. Aí se uma chegar até ela, pode ficar branca. Ele pode ficar branca e pra limpa. Ah, então vai fazer. Agora que eles vão começar a sair branca, é que não sei. Aqui, por exemplo... Gente, chegou os contornos de ferro, você fica muito na roda, e aqui fica mais montinho. Estão vendo, né, gente? No meio do vídeo. No meio do vídeo. Nosso vídeo foi embora. Foi embora nada. Continua, segue o baile. Então, obrigada. Gente, eu tô cheia de ajudantes. Olha aqui. Olha que gracinha. Vamos ver. Estão querendo se lavar. É. Estão tudo felizes que eu tô aqui lavando, senhor. Estão tudo felizes que eu tô aqui no voto. Estão tudo felizes que eu tô aqui no voto. Estão tudo felizes que eu tô aqui no voto. Não vou tentar até morrer, não. Deixa isso aqui, olha. Tá bom. Dá até um stories aqui. Bom, meu povo. Então vocês viram aí a diferença. Você tá doida? Quis borrifar mais um cadinho de produtos aqui? Não, aqui foi só uma mão, né? Só fiz uma vez. E aqui eu não esfreguei igual a esfreguei do lado de lá, né? Aqui eu fiquei já na preguiça. Vocês viram. Desse jeito, misericórdia. Bom, meu povo, mas tá aí. Curti. Então, pra você de presente, jovem. Deixa eu pegar o produtinho aqui. Já, lá, já. Aqui, fi, é só gravar. Não, cê é doido. Não, e eu ainda vou levar o produto embora, sô. Cê é doido. Bom, meu povo. Mas então é isso. Curti o produto. Eu confesso que eu não tava botando tanta fé assim no negócio. Mas gostei. Deu diferença o produto aqui. Curti demais. Bom, se curtiu o vídeo, já se inscreve no canal. Sapeca o dedo no like. Ativa o sininho de notificação que você tá por dentro de tudo que rola no canal Rabone. Segue o Instagram nosso lá, que lá é Dica em Tempo Real. Então é isso aí, meu povo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.